A Antônia veio para a consulta médica com uma dúvida. Eu vim ver se eu consigo fazer algum implante. E um dos motivos que fez ela procurar a clínica de odontologia do Pitágoras foi a gratuidade dos serviços. Por eu ter dois netos, eu não tenho uma taxa mínima de... para estar trabalhando, mesmo que eu trabalhe, mas eu não consigo pagar o plano todo. O objetivo é justamente prestar esse serviço à população. Para a população, principalmente para o pessoal que não consegue ir procurar um particular, alguma coisa, é legal vir com a gente, porque a gente tem uma estrutura bacana para atender esses pacientes e a gente atende com cuidado, com atenção. É o nosso futuro também que está aqui. E a gente ensina eles a saúde bucal, a manter isso, a ter os cuidados. Se ele precisa fazer algum procedimento, a gente já realiza aqui. É uma experiência bacana para a gente e para o paciente também. Os procedimentos são realizados pelos alunos do curso de odontologia, sob supervisão dos professores. E é aqui que a Maria Emília consegue colocar em prática o que aprendeu na teoria. Quando a gente não está na clínica, a gente tem só a parte teórica, né? Que a gente aprende muita coisa. E aqui é a oportunidade que a gente tem de ter o contato com o paciente e de fazer o que a gente já aprendeu. A gente coloca realmente em prática aqui. São realizados diariamente cerca de 50 atendimentos, que são voltados para pacientes que precisam realizar algum tipo de tratamento, como por exemplo, restauração, tratamento de canal, prótese e até cirurgias. Além de atendimento para crianças e adolescentes. A gente realiza aqui na clínica de odontologia da faculdade Pitágoras, aqui em Poços, os atendimentos de restauração. A gente realiza também procedimentos de extração de dente, que são as cirurgias. Além dele, tratamento de canal, tratamento de gingiva e atendimento infantil, que é atendimento à criança e atendimento ao adolescente. Os agendamentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira. O paciente pode ligar aqui para a clínica e nós temos o telefone, que é o 2107 e o 6012. E ele pode fazer esse agendamento das 8 da manhã às 20 horas da noite.